TV Rio Samba aqui no Asa Branca, olha, hoje realmente a casa vai bombar, hein? Manchete na Foria, Rádio Manchete 760 AM. Bom, e as atrações principais da casa hoje é a União da Ilha do Governador que trouxe todo o seu staff aqui hoje para o Manchete na Foria no Asa Branca. E eu estou com essa mulata, esta mulata que é realmente de tirar o chapéu, que é a nossa Vanessa Coelho. Você sabe qual a função e o papel da Vanessa Coelho? Vem aí, vai integrar também uma equipe de mulheres bonitas e vai aí uma disputa acirradíssima no Caldeirão do Hulk. E ela foi a selecionada aí pela União da Ilha do Governador para representar. Ih, que resposta, hein? Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês na Manchete. É realmente uma grande responsabilidade, não é verdade? Mas assim, a gente está preparada porque a União veio para disputar em tudo e realmente está levando tudo que a gente vai participar. É legal, né? É até mais uma atração que a União também já coloca aí para ficar a nível aí de TV Globo. Várias e várias. Tenho certeza que você vai para a final. E já está preparada, coração? Como é que fica nessa hora aí? É, assim, como eu falei, Jorge, é uma grande responsabilidade. Mas assim, a gente tem que fazer o melhor em prol da escola. Então, preparada sempre. É, essa é a Vanessa Coelho. E fora do Caldeirão do Hulk, tem outro Caldeirão? Não, né? Não, não tem não. Por enquanto, não. O foco no momento está sendo para esse trabalho, na verdade. E tem outros propósitos, mas a gente está vendo mesmo porque o foco é o Caldeirão. Mas vai sair na ilha, né? Com certeza, a União voltou. Aí, a União voltou com Vanessa Coelho. Vanessa Coelho, que também é uma brilhante, uma exuberante sambista. Já tem vários trabalhos, não só no Brasil, como também no exterior. Já foi para a China, Japão. Já viajou bastante, não, Vanessa? É, eu fiz alguns trabalhos no exterior com samba. Inclusive, dei aula de samba lá também. E participei de alguns outros eventos bastante legais. Muito bem representada a União do Governador. E a gente aqui no TV Rio Samba. Daqui a pouquinho nós voltamos daqui do Asa Branca. Manchete na Folia. Voltamos, já já. Segura aí que eu já volto, já já, hein?